Todos os anos, vários fiéis católicos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida com uma missa ao alto de um monte dedicado à Padroeira do Brasil. Mais um ano nós estamos aqui no Alto da Serra, celebrando o dia da Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do nosso país. E aqui na cidade de Alto Garça já é uma tradição. As pessoas virem peregrinação da cidade até aqui o Alto da Serra, na igrejinha, onde depois de praticamente passar a noite toda caminhando em peregrinação, a gente celebra a Santa Missa que honra a Nossa Senhora Aparecida. Alguns devotos caminham aproximadamente 28 quilômetros até o Alto da Serra, agradecendo as bênçãos recebidas, cada um com sua particularidade. A Igreja Católica sempre acolheu essas peregrinações, né? Desde os primórdios da igreja nós temos as pessoas que vão de um lugar para outro, de um lugar santo para um outro lugar. A primeira peregrinação, via de regra, era sempre para a Terra Santa, Jerusalém. Depois os santuários, as igrejas. E nós temos no Brasil esta tradição em relação à Nossa Senhora Aparecida, os peregrinos que vão ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e também aqui na cidade de Alto Garça, esses que vêm aqui celebrar junto conosco na igrejinha. E o que isso representa? Representa o povo que caminha para o céu. Eu vou de um lugar para um lugar santo. Da minha casa para a igreja, de uma igreja para outra igreja. É o povo que caminha, Deus caminha junto com este povo rumo ao céu. Às vezes as pessoas não entendem, né? Por que desta fé tão grande em Nossa Senhora Aparecida? Quando a gente vai ao Santuário, a gente encontra aquela imagem pequenininha, talvez menos que 50 centímetros. E daí a gente se pergunta, como é que uma imagem tão pequena como esta pode mover a fé de um país, de uma nação? Porque é justamente a presença de Deus. A presença de Deus no encontro da imagem, né? Quando os pescadores jogam a rede, encontram primeiro um pedaço da imagem, depois outro pedaço. É a presença de Deus na vida das pessoas, é a presença de Deus na vida de Nossa Senhora. Tudo isso aqui acontece pela graça de Deus que se opera na vida de Maria. E nós, como peregrinos, nós queremos participar desta graça que o Senhor derrama na vida de Nossa Senhora. Por isso nós recorremos à Nossa Senhora como nossa intercessora, por isso nós recorremos à Nossa Senhora como nossa mãe, mãe do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e mãe nossa também. É a fé de um povo que muitas vezes não sabe nem ler, muitas vezes não consegue ler as Sagradas Escrituras, mas olha para a imagem de Nossa Senhora e ali toda a fé resplandece, toda a fé em Deus aparece. Nesta data importante para os fiéis católicos de relembrar a história da mãe de Jesus, o padre Marcelo deixa uma mensagem para a comunidade de Alto Garças. Deixa uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem onde nós queremos que o futuro seja abençoado. Hoje nós consagramos o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro a Deus. E nós queremos, mais uma vez aqui, retomar esta posição de consagrar ao Senhor, consagrar à Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida, o futuro da nossa cidade, do nosso país, da nossa comunidade, para que todos possamos compreender de uma vez por todas que nós somos filhos do mesmo Pai e, por isso, irmãos em Jesus Cristo.